Olá, você que quer ser aprovado no concurso da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, o edital está aí, que é o César Galvão, e nós estamos aí para passar aquela dica para você ser aprovado. Mais uma vez, nós estamos aqui para o Sr. Caio, para o Sr., muito obrigado. Com relação à sua disciplina informática, com relação a um tema que frequentemente nós encontramos nos mais diversos concursos, e muito provavelmente vai estar aí na sua prova, com relação a Excel, qual dica você pode estar passando aí para aqueles que querem ser aprovado no concurso? Pessoal, com relação a Excel, cuidado com o botão estilo de porcentagem que tem no Excel, é aquele símbolo da porcentagem, que você pode estar colocando um número lá e perguntar qual o resultado, você pode estar imaginando, vou te dar um exemplo, se colocar o 6 em uma célula, apertar o porcentagem, você pode imaginar que vai dar 0,6, não, mas no Excel ele pega e multiplica esse número para o 100, porque ele pensa o seguinte, qual o número que eu tenho que dividir por 100 para chegar àquele número que você colocou lá? Então, quando ele botar um número e apertar o botão estilo de porcentagem, multiplica sempre esse número para o 100 que você vai encontrar a resposta da sua prova. Então, pessoal, fica aí a super dica, essa dica você pode estar encontrando na sua prova, então vai lá, dá um pause, volta, anota, certo, que vale aí a sua aprovação nesse concurso tão esperado. Lembrando que o último concurso foi realizado em 2006, né, cara? Então, assim, faz um bom tempo e de acordo com amigos, professores que são da própria secretaria e nosso parceiro de jornal dos concursos, a demanda real da secretaria de agricultura são mais de 8 mil pessoas e serão 156 vagas pelas informações. Então, o concurso, ele é imprescindível, a banca já foi definida o que é RBO, agora depende de você. Se você quer realmente ser aprovado, vai lá agora no site da Toalice, faça a sua inscrição, faça a sua matrícula e prepare-se para a sua aprovação, tá bom? Forte abraço, professor, muito obrigado. Um abraço e vamos lá, rumo à aprovação. Rumo à aprovação, pessoal, um abraço, vem estudar com a gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus